Hoje, pessoal, estou aqui no TradeMap, como o Rodolfo do Vamos Pra Bolsa, mas que também é do TradeMap, ou aliás, ele é PHD no TradeMap, e é por isso que você está aqui hoje, né? É isso aí. Ele vai mostrar pra gente como que a gente pode avaliar alguns fundos imobiliários, principalmente de papel, porque muitos me mandaram essa dúvida, Rodolfo, não tem jeito. Quando a gente vai avaliar fundos de tijolo e tudo mais, parece que é um pouquinho mais simples você analisar a qualidade do imóvel e tal, porém, nos fundos de papel, as pessoas, elas não sabem muito bem onde encontrar essas informações e o que avaliar quando elas entram naqueles relatórios de fundos imobiliários. E aí, gente, antes da gente entrar já nesse âmbito de como analisar esses fundos imobiliários de papel, eu vou pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal, se inscrevam também, inclusive, no canal do TradeMap, de todo mundo, porque todos os links estarão aqui embaixo, inclusive do Vamos Pra Bolsa, porque também tem muito conteúdo bom por lá. E aí, vamos lá, fundos de papel, o que são? O porquê existem? Como as pessoas podem ganhar dinheiro com ele? Os fundos de papel, eles são fundos que eles investem em dívida imobiliária. Então, até por isso que eles são chamados fundos de papel, porque eles não têm um ativo físico, um tijolo, como nós costumamos dizer. Então, não tem um shopping, não tem um galpão logístico, uma laje corporativa por trás. Ele tem um título de dívida, que são os CRIs, então são os certificados de recebíveis imobiliários. E o que é legal de você investir em um fundo de papel, é que exatamente ele traz para o investidor de pessoa física a possibilidade de estar exposto a uma renda fixa mais premium. Porque um CRI, um certificado de recebível imobiliário, ele é voltado somente para um investidor qualificado. E geralmente exige valores maiores para você colocar grana lá. Às vezes, 300 mil reais, por exemplo, né? Isso aí. E o investidor qualificado é aquele que tem um milhão de investimentos ou alguma certificação profissional. Então, são pouquíssimos investidores que têm essa qualificação. Então, acho que a democratização que um fundo imobiliário que investe em CRI traz, que é o fundo de papel, acho que é bem interessante. E o que muitas das vezes as pessoas têm receio de investir em um fundo de papel é porque ele é uma modalidade de renda fixa um pouco diferente. Eu vou explicar. Vai ficar mais claro isso daí. Você já perguntou, já entendeu a minha dúvida. Explique. É isso aí. Por exemplo, quando você pega um título público, como é que funciona o fluxo? Você, investidor, vai lá, pega o seu dinheiro, deixa com o governo, o governo pega esse dinheiro, investe para melhorias em tese, né? Para melhorias e tudo mais. E ele te promete te pagar no futuro. Seja ele Selic, que é indexado ao CDI, seja ele IPCA ou seja ele prefixado. Então, você impressou para o governo e ele vai te remunerar no futuro. Um CRI funciona de uma forma um pouco diferente. Então, vamos supor que a Bé é uma engenheira e ela construiu 10 casas lá em Chapecó. Então, ela foi lá e construiu 10 casas. E aí, ela quer vender essas casas. Então, as pessoas foram lá para comprar todas essas casas depois que finalizou. E aí, o financiamento vai ser tirado com essas pessoas, com a Béa. Então, ela vai demorar para receber todos os fluxos que ela tem para receber dessas pessoas. Sei lá, 20, 30 anos. Então, o que a Béa pode fazer? Ela pode procurar uma companhia securitizadora e ela vai entregar o CCI, que é um certificado de todos os recebíveis que você tem daquelas pessoas que você vendeu a casa. Então, a companhia securitizadora compra isso. Ela vai te pagar hoje o valor que você iria receber, é claro, tirando uma margem para ela lucrar. E você recebe hoje o dinheiro para construir mais e mais casas. E a companhia securitizadora que fica com esse CCI. Então, ela que vai receber as amortizações de quem comprou esse imóvel. Só que para a companhia securitizadora se financiar, ela faz o quê? Capta recursos de investidores. Então, investidores pegam dinheiro, deixam com a securitizadora, que paga a Béa. A Béa está com o dinheiro dela. Quem comprou o imóvel paga a securitizadora, que a securitizadora vai pagar o investidor. Parece que é um fluxo meio confuso, mas é assim que funciona um CRI. É um certificado de recebível imobiliário. E quando você fala de fundos de papéis, quando você vai olhar a carteira, é basicamente dominado por vários CRIs. É claro que existem outros títulos atrelados ao mercado imobiliário, mas geralmente o que você mais enxerga é essa questão dos CRIs. Beleza, Rodolfo, a gente entendeu basicamente como funciona essa questão dos certificados de recebíveis imobiliários. E aí, agora que o pessoal sempre pergunta, o que a gente olha nesses fundos imobiliários de papel para a gente entender se ele pode ser bom ou não? Porque qual é a preocupação de muita gente que tem me mandado essas dúvidas? Com a queda na taxa Selic e entendendo que muitos desses fundos imobiliários investem atrelado à Selic, com a queda na Selic, será que isso pode afetar a rentabilidade desses fundos? Para ajudar nisso, acho que a gente vai ter que trazer o nosso amigo Trademap. Querido Trademap, que vocês já bem conhecem, e se não conhecem ainda, gente, todos os links, que eu volto a repetir, estão na descrição para você entrar no aplicativo, ou seja, também na plataforma web e descrechar junto com a gente fundos imobiliários, que é o nosso tema de hoje. É isso aí, então vamos lá. Então aqui no próprio aplicativo, eu vou clicar em cima de um fundo imobiliário, que é o KNCR11, eu vou vir aqui nessa parte inferior em RX, que aqui ele vai trazer informações sobre esse fundo, mostra o CNPJ, inúmeras informações, mas a primeira informação que é relevante é esse PVP, que é relação preço-valor patrimonial. Ou seja, um fundo de papel, você sabe, por ele ser uma dívida, você sabe exatamente o quanto que vale um patrimônio dele. É diferente de um fundo de tijolo, porque um fundo de tijolo, um fundo de shopping, por exemplo, anualmente esses ativos são reavaliados. E também cada avaliador pode ter uma premissa. Então para o mesmo shopping, um avaliador pode dar o valor de 50 milhões, outro dá de 60 e outro de 40. E quem está certo? Cada um tem uma premissa. Agora, numa dívida, você sabe exatamente o quanto você tem que pagar essa dívida, porque você sabe no que você se indexou e tudo mais, então você sabe exatamente quanto vale essa dívida. Então para um fundo de papel é muito importante levar em conta a relação preço-valor patrimonial. E quando a gente fala desse preço do PVP, no caso, existe alguma métrica para a gente entender se ele está caro ou se ele está barato? Então, o preço-valor patrimonial é o quê? Eu pegar o preço hoje de mercado e o VP é o valor patrimonial. Então eu vou buscar comprar fundos que eles estejam com uma margem ali até de 1,10. Ou seja, para que eu compre um fundo que ele esteja até 10% mais caro do que o valor do patrimônio dele. Porque se ele é um fundo que ele está oferecendo bons dividendos e tudo mais, ok, eu pago um prêmio por ele. Só que tem alguns fundos aí no mercado que estão 130, 140, ou seja, estão com uma margem muito maior de prêmio que você vai ter que pagar para fazer parte dele e para você, investidor, a margem de segurança vai lá embaixo. Entendi. Então, quando eu olho aqui no Twin Map e eu olho nesse campinho do PVP, eu quero procurar algo no máximo de 1,1%, por exemplo. Até porque os bons fundos de papéis, quando eles forem emitir novas cotas, ou seja, quando eles forem aumentar o seu tamanho para captar e comprar mais recursos, eles vão emitir geralmente próximo do valor patrimonial. Então, se você, investidor, foi lá e comprou a 130, a 1,3, o PVP, e ele for fazer uma emissão, ele vai voltar para próximo do 1 e aí você vai ser desfavorecido nesse sentido. Então, é importante buscar comprar fundo de papel perto dessa relação do valor patrimonial. Ok. PVP é importante, mas acho que tão importante quanto é a gente analisar a carteira, né? Isso aí. E tem como fazer isso através do Twin Map, né? Com certeza. Então, temos aqui a função de um Clips, né? Então, muita gente usou um Clips aí na escola, vem aqui no Clips, que ele vai trazer alguns anexos dos fundos imobiliários. E aqui em relatórios, os bons fundos imobiliários mensalmente vão distribuir para você um relatório de gerencial. Que nele, ele conta um pouco da historinha do fundo, ele vai mostrar a carteira dele, ele vai comentar sobre o que aconteceu no mês. Então, para você, investidor, acompanhar é muito importante. Então, para ações, nós vamos acompanhar os resultados dos trimestrais. Sim. Para fundos imobiliários, relatórios gerenciais, todo mês estão aí disponíveis. Então, você acha que faz parte também avaliar quem faz a gestão desse fundo, nesse caso? Com certeza. Você procurar uma gestora conhecida, ou que pelo menos a gente saiba que é boa, que já teve históricos ou bons históricos com outros fundos? Com certeza. Isso faz todo sentido, porque você tem que entender quem está com o seu dinheiro. Porque, no fim das contas, o seu dinheiro é o seu bem mais precioso, né? Você tem que zelar por ele. Então, é importante você estar com gestores que tiveram bons históricos de fazer boas emissões, que passaram bem para um cenário de crise, né? Então, uma gestora que está começando agora em 2020, ela pode ser boa? Pode ser, mas será que ela se provou ao longo do tempo? Ser boa? Será que ela só é mais uma filha de bull market? Então, agora você pega uma gestora aí, começou em 2010, passou por inúmeras crises, passou pelo Joesley Day, greve dos caminhoneiros, passou pelo impeachment da Dilma e está viva hoje. Então, ela tem muito mais história para te contar. Então, acho que gestão faz muito sentido olhar assim. Ok. E aí, entendemos que a gestão é importante, porque também a gente acaba pagando uma taxa de administração para essa administradora desse fundo, né? Vale ressaltar que a rentabilidade que os fundos geralmente divulgam já é líquida de todas essas taxas do fundo, né? Então, às vezes o pessoal acha que tem que deduzir. Não se preocupem. A taxa que está mostrando aqui no Tribunal já é líquida de tudo isso. E aí, vamos lá. Escolhemos o fundo do Quinea e a gente vai olhar, então, um pouquinho sobre a carteira dele, para entender se ele pode ser impactado lá na frente ou não, dependendo dos títulos que ele tem. Como funciona? Isso. Então, aqui nós estamos com o relatório. Eu vou até maximizar aqui a questão do valor patrimonial e do valor de mercado. Então, quem quiser fazer manualmente o PVP consegue. Então, no próprio relatório você consegue saber o valor de mercado da cota, ou seja, o valor que fechou quando foi emitido esse relatório. E também você tem o valor patrimonial. Então, você consegue manualmente fazer esse cálculo, mas é claro que o Trade Map vai nos ajudar a fazer isso automaticamente. E vale também aqui o início do fundo. Ele começou em 2012. Então, ele é um fundo que passou exatamente por esses cenários adversos aí que bem falamos. Então, vindo aqui, dando uma folheada, acho que um ponto bem importante é entender qual que é a alocação desse fundo. Porque tem fundos de papel que eles estão mais voltados a títulos indexados ao CDI. Então, numa eventual queda do CDI, eles serão mais impactados. Então, esse fundo aqui, por exemplo, ele foi mais impactado. Então, hoje nós estamos com o cenário de SELIC a 4,25. Então, ele vai remunerar. Isso que vai ser a base para ele pagar. É claro que ele vai pagar mais do que a SELIC, vocês vão ver logo aqui embaixo. Mas essa é a base para ele. Esse é o indexador core. Agora, tem outros fundos que eles estão indexados mais ao IPCA, outros mais ao IGPM. Então, é importante você saber como que você quer se indexar. É igual um CDB. Você quer escolher um CDB? Beleza, mas saiba qual indexador que você quer antes. Ah, eu quero ter mais segurança. Então, beleza. Eu vou mais numa linha pós-fixada. Ah, eu acho que juros vai cair mais. Eu quero ir em uma coisa mais pré. Beleza. Eu quero ir no IPCA, porque eu acho que o IPCA vai subir um pouco e eu vou ganhar o prêmio com isso. Show. E pelo menos você não perde seu poder de compra, vamos dizer assim. É isso aí. Entendi. No caso dele, a gente está vendo que ele está muito mais exposto ao CDI. Ou seja, ele está exposto à nossa taxa SELIC, que no fim das contas, com essa queda, pode ser afetado. Porém, existe um outro ponto importante, que eu acho que justamente a gente estava comentando antes, que é o tempo desses títulos que ela tem na carteira. Por mais que tenha a SELIC ou que tenha a CDI, alguma coisa nesse sentido, às vezes esses títulos vão demorar muito tempo para vencer. Então, não necessariamente isso é ruim para o fundo, a SELIC baixa agora. Mas, lá na frente, quando os títulos começam a vencer e talvez você tenha que renovar esses contratos ou conseguir outros contratos com uma taxa lá embaixo, aí sim isso pode afetar de uma maneira mais drástica. Isso, isso mesmo. Porque aqui nós conseguimos ver que o prazo médio dos títulos, a duração são de sete anos para o vencimento. Então, o que é legal muitas das vezes de fundo de papel é que você consegue entrar num fundo e receber dividendo, muitas das vezes de um CRI que eles fixaram lá em 2014, lá em 2016, com o SELIC a 14%. Então, até aqui embaixo, vamos avançar um pouco, aqui nós temos a carteira de ativos que esse fundo imobiliário tem. Então, nós conseguimos contar aqui que ele tem 48 CRIs, então ele tem 48 títulos de recebíveis imobiliários aqui. E o que é interessante de você olhar na carteira de ativos, buscar para uma carteira diversificada. Então, eu gosto de olhar para fundo de papel que eles tenham essa diversificação. Porque se ele tem 48 ativos aqui, significa que a carteira está bem pulverizada. E se um deles der default, o que é o default? É o não pagamento das amortizações. Então, aquela pessoa que comprou a casinha que tem que honrar com pagamento ou não, honrou com pagamento, isso é um default, porque acho que o maior risco da renda fixa é o de crédito. Então, você não receber por aquilo que você deveria receber do que foi acordado entre as partes. E quando você tem 48 ativos, se acontece isso às vezes com 1, 2 ou até mesmo 3, o impacto não é tão grande assim como se você tivesse, por exemplo, 5 CRIs na carteira. Exatamente. Então, você está bem diluído. Um outro ponto importante é nós olharmos quem são os devedores. Então, quem contraiu essa dívida? Então, o KNCR é um fundo mais high grade, então ele vai trazer bons devedores aqui. Então, nós conseguimos ver aqui a Petrobras, Allianz Seguros, BR Malls, Magazine Luiza, Lojas Havan e Guatemi Shoppings. Então, são bons credores, são bons pagadores, são empresas saudáveis financeiramente que elas tendem a pagar todo esse fluxo aqui. O risco de crédito diminui nesse caso, né? Isso, porque elas têm um nível de qualidade, um nível de saúde financeira bom, então faz sentido. E você vai ter muito menos risco nesse sentido quando você tem uma carteira diversificada e diversificando em bons devedores também. E aqui, acompanhando, você consegue ver o quanto cada título está indexado. Então, aqui é bem legal que nós conseguimos ver que ele tem 90% indexado ao DI, só que ele tem uma parte IPCA também. IPCA, você consegue ver título aqui, IPCA mais 8,65 anos. São cupons excelentes, porque hoje você não consegue mais isso. Provavelmente eles fecharam isso no passado, quando a gente estava com uma inflação muito maior, né? Isso aí. Então, é exatamente isso que é legal. Às vezes você consegue hoje estar recebendo rendimentos de títulos fechados lá atrás. Então, acho que uma das coisas que o fundo de papel te traz é exatamente isso. E aqui você consegue acompanhar o quanto que cada um desses CRIs vai remunerar. Então, como ele tem 90% indexado ao DI, então ele vai pagar o CDI no período mais alguma coisa. Então, CDI mais 2%, CDI mais 2,50, então é isso que ele vai remunerar. Então, ainda assim você vai estar sendo remunerado mais do que o CDI e mais importante, o rendimento que você recebe como pessoa física é isento de imposto. Então, ele vale muito mais do que 100% do CDI se ele rendesse só isso. Se você fosse investir diretamente numa renda fixa, na hora do resgate você tem a dedução da alíquota, que pode ser de 15%, 17,5%, enfim, toda aquela progressiva de imposto de renda. No caso do fundo imobiliário, é isento, não tem nem esse problema. E o que mais, Rodolfo, que a gente poderia olhar? Eu acho que um ponto importante também, quando nós olhamos para fundo de papel, é olhem o dividend yield que ele vai entregar para você, ou seja, o quanto que ele entregou de dividendos no último ano, acho que é importante olhar isso, mas olha o risco que ele está correndo para te entregar. Então, olha a carteira de ativos, porque nós temos fundos de papel que são mais high grade, como esse que é o KNCR aqui, porque ele tem vários títulos, ele tem bons devedores, então ele tem uma linha mais high grade, ele é mais premium, vamos dizer assim, tem um risco potencial menor. Agora tem fundos que eles estão pagando aí 8% ano, 10% ano de dividend yield, só que eles são mais high yield, por quê? Eles vão ter um número de CRIs menor, então vão ter aí geralmente até uns 20 CRIs, então o seu risco vai estar mais potencializado, porque a sua diarificação vai ser menor, e os devedores não vão ser tão bons assim, então você não vai ter uma Magalu, uma Petrobras ali por trás, vão ser às vezes algumas empresas que vocês nem conhecem, então é muito importante olhar para a carteira, então não é só o código ali, não é só o dividend yield que ele paga, abre o relatório gerencial, entende como que funciona esse fundo e principalmente, eu particularmente como investidor e eu sei que você também, Bé, gosta de olhar o histórico, então se esse fundo tem um prazo maior, esse fundo de investimento, dá uma olhada como que ele se portou ali em 2014, principalmente na alta dos juros que nós tivemos na casa de 7 para 14, e vê como que ele se portou, porque se eventualmente tivermos alguma crise ou o coronavírus que está em eminência agora se alastrar ainda mais, você tem uma previsibilidade de como que ele pode se portar. Boa, gente, eu acho que depois de toda essa, minha aula não, acho que foi uma aula, mas o pessoal está acostumado com os longa metragens aqui, eu digo longa metragem, porque não é nem mais curta aqui no canal, mas o que importa é que é um conteúdo riquíssimo e que pessoal, vocês conseguem ter todas essas informações de fácil acesso através do Trade Map, que por hora vocês conseguem acessar tudo de maneira gratuita, por hora não, vai continuar sim a versão gratuita, mas fiquem ligados porque em breve nós teremos também a versão premium com muitas outras funcionalidades que vale a pena dar uma olhadinha. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre fundos imobiliários de papel, escreva aqui nos comentários, porque qualquer coisa eu peço uma ajudinha para o Rodolfo vir aqui, dar um socorro para vocês, mas também deem um pulinho no canal do Trade Map, um pulinho no canal do Rodolfo e gente, se vocês chegaram aqui até o final desse vídeo e ainda não deixe o seu like, faça isso nesse momento, se inscreva no canal, compartilha com quem precisa saber mais sobre fundos imobiliários. Rodolfo, obrigada por ter vindo, só o Faustão fala, eu não deixo você se apresentar, eu não deixo você dar tchau para as pessoas, então eu vou deixar você encerrar esse vídeo. Bom, é isso galera, se ficou alguma dúvida aí, eu depois vou olhar aqui os comentários e Bé, muito obrigado pelo espaço aqui e faz muito sentido nós unirmos forças para compartilhar conhecimento com todos que estão aí do outro lado. Totalmente, pessoal, até a próxima. Valeu.